A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, neste momento, às seis horas da tarde, um momento especial onde nós vamos apresentar a sua vida em oração e aos seus pedidos também neste momento. Quero aqui deixar, como base, o versículo que se encontra no livro de Salmos, de número 46, verso 1, que diz assim, O Senhor é o socorro, bem presente na hora da angústia. Pai querido, Pai maravilhoso, neste dia 5 de agosto de 2020, Estamos aqui, Senhor, com este propósito, que ao entardecer, Senhor meu Deus, do dia, apresentamos as vidas, Senhor, que estão retornando à Tua casa, depois de um serviço, de um dia trabalhoso, Pai. Guarda, Senhor, esta mulher, guarda, Senhor, este homem, no trajeto para a sua casa. Senhor, abençoa a vida da irmã Rosângela e nos pediu, Senhor meu Deus, representando a Sua família, Senhor, aquela mãe que o Seu filho encontra-se, Senhor, no hospital, desenganado pelos médicos, mas o Senhor é o socorro, bem presente. Por isso, Senhor, faz o milagre, cura, Senhor, aquela vida, tirando todo aquele tumor, tirando toda aquela angústia, Senhor meu Deus, daquela vida. Pai, abençoa o Pai, Senhor meu Deus, daquele rapaz que está sofrendo, Senhor, porque o Seu filho está, Senhor meu Deus, no vício das drogas, do crack, e sem, Senhor meu Deus, refúgio, sem alternativa, Pai. Já procurou, Senhor meu Deus, tantas e tantas clínicas sem obter sucesso, seus rendimentos, as suas finanças têm sido afetadas, porque o gasto tem sido enorme, a vida para a solução daquele rapaz. por isso, Senhor, este Pai nos pede oração, quero, Senhor, neste momento, colocar a nossa fé em ação para que o Senhor, através, Senhor meu Deus, da oportunidade que esse jovem está tendo de ouvir esta oração, Pai. declaramos, Senhor meu Deus, declaramos, Senhor, neste momento, a libertação, Senhor meu Deus, deste jovem, para que ele venha, Senhor meu Deus, estar sendo, Senhor meu Deus, libertado, Senhor, deste vício, Pai eterno, Pai maravilhoso, nós clamamos a Ti, porque sabemos que de Ti vem a solução, que de Ti vem a libertação. Senhor Jesus, esta mãe que precisa, Senhor, de um medicamento para a sua filhinha, que está, Senhor, necessitado daquele remédio, Senhor, toca agora no coração, Senhor meu Deus, daquele médico, para que ele possa, Senhor meu Deus, nos auxiliar, agilizar, que ela possa encontrar o medicamento, ter o medicamento para a saúde da sua filha, Senhor, queremos apresentar, neste momento, também, aquele país, Senhor do Líbano, onde ontem, Senhor meu Deus, foi afetado por aquela catástrofe, Senhor meu Deus, aquele incêndio, seguido, Senhor, de uma bomba, Pai querido, Pai querido, Pai querido, dá, Senhor, paz, às famílias que perderam, os seus entes queridos, dá paz, Senhor, àquele país, há anos, Senhor, numa briga, Senhor meu Deus, há anos, Senhor, numa guerra social, Senhor, que aquelas vidas possam achar em Ti, Senhor, o escape, o socorro, Senhor meu Deus, e que tudo possa voltar ao normal, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, desta moça, que está desempregada, Senhor, e que precisa, Senhor meu Deus, de rendimentos, para pagar as suas contas, para adquirir, Senhor, o seu imóvel, as suas roupas, Senhor meu Deus, abre a porta de emprego para ela, para que ela possa também sustentar ao seu Pai, e a sua mãe, Senhor, quantos jovens já estão desacreditados, do futuro promissor, quantos jovens, Senhor, desistiram, já não querem mais caminhar, já não querem mais prosseguir, porque a depressão, tem tomado conta, da tua vida, a depressão, tem sido companheiro diário, desse rapaz, desta moça, a ponto, Senhor, deles estarem, se guardando, dentro da sua casa, não saindo, nem mesmo vendo, a luz do sol, já não sabem mais, Senhor meu Deus, a qual vai ser, Senhor meu Deus, o dia de amanhã, mas hoje, o Senhor é o socorro, bem presente, na hora da angústia, por isso, Senhor, eu quero apresentar a ti, esse rapaz, essa moça, que se encontra em depressão, tu és o Deus, maravilhoso, a qual cura, a qual liberta, Senhor Jesus, ó meu Deus, no nome de Jesus, protege, Senhor, este lar, protege, Senhor, essa família, protege, Senhor meu Deus, esse adolescente, protege, Senhor, essa criança, protege, Senhor, para a glória, do teu Filho amado, Jesus Cristo, quantas pessoas, se encontra, Senhor, no deserto da vida, sem esperança, achando, Senhor meu Deus, que não há mais escape, Pai, mas nesta noite, eu venho, Senhor meu Deus, conduzido por ti, para dizer, que esta vida, vai sair, deste deserto, este deserto, é só uma lição, este deserto, é só um processo, na vida, desta pessoa, Pai, logo, logo, Senhor, a vitória, há de chegar, e por que não ser hoje, a vitória, para esta mulher, a vitória, para este homem, a vitória, para este jovem, Senhor, queremos, nesta noite, declarar, a alegria, neste coração, a paz, neste coração, Senhor, Senhor, falamos por ti, falamos contigo, porque sabemos, que a tua palavra, nos dá, Senhor meu Deus, aleluia, apoio, a tua palavra, nos protege, a tua palavra, é o nosso escudo, a tua palavra, nos diz, clama a mim, e respondeu-te, ei, coisas grandes, e firmes, que não sabes, por isso, Senhor, responde, responde agora, responde agora, essa mãe, que está ouvindo, responde agora, este pai, que está ouvindo, que está pedindo, Senhor, eu te clamo, nesta tarde, neste entardecer, vitória, vitória, para esses, que estão ouvindo, este áudio, vitória, vitória, vitória na saúde, vitória no emprego, vitória no relacionamento, vitória no amor, vitória na conquista, vitória na prosperidade, vitória nos sonhos, vitória nos planos e projetos, Senhor, nenhuma arma forjada, preparada contra estes, que estão ouvindo, Senhor meu Deus, esta oração, há de prevalecer sobre eles, os teus anjos, neste momento, estão guerreando, destruindo, toda a artimanha, dos nossos inimigos, está caindo por terra, seremos vitoriosos, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero nesses momentos, agora, eu apresentei, Senhor, esses irmãos, quero, Pai, que eles continuam conosco, Pai, pela madrugada, no dia 6 agora, de agosto, estaremos orando, por todos, mais uma vez, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe, eu quero te pedir, que você, deixe o seu comentário, faça o seu pedido, de oração, no comentário, se você ainda não é inscrito, se inscreva, neste canal, compartilhe, este canal, com seus amigos, na igreja, no trabalho, e ative, as notificações, isso faz, com que o nosso canal, atinja, muito mais pessoas, muito mais vidas, que precisam de oração, o intuito do nosso canal, é orar, por todas as vidas, a oração, pode muito, em seus efeitos, oração, respondida por Deus, concede milagre, concede bênção, para a vida, eu quero ser, o intercessor, todo de tua vida, diante de Jesus, mas por isso, ajude, a nós alcançar, mais vidas também, e o nome do Senhor, seja glorificado, não esqueça, de fazer o seu pedido, de oração, Deus te abençoe, e até de madrugada, em nome de Jesus. 45, e de... ... o새, o somerva, A CIDADE NO BRASIL